Atenção de número 2, trata-se do processo 48.500.0051.50.2016-71, que versa sobre o reajuste tarifário anual de 2017 da Energiza Sergipe, distribuidora de energia S.A., AESI, a vigorar a partir de 22 de abril de 2017. Relator, diretor Reive Barros dos Santos. A Energiza Sergipe, distribuição de energia S.A., é concessionária de serviços públicos, distribuição de energia elétrica e atende a cerca de 752.000 unidades consumidoras, com faturamento anual da ordem de 1,04 bilhões. No processo tarifário de 2016, as tarifas da Energiza Sergipe foram reajustadas em média de 5,24%, sendo 4,74% referente aos consumidores em alta tensão e 5,55% referente aos consumidores em baixa tensão. Por meio do despacho de 2023-2017, a diretoria colegial da ANEL decidiu dar provimento ao pedir a consideração da Energiza Sergipe, considerando contra o reajuste tarifário de 2016, de modo a considerar a enclação de um valor de R$ 1.590.582,12. Tudo isso a preço de abril de 2016. Isso na parcela de ajuste do subsídio, assim é homologado no processo tarifário de 2017. A SGT, através da TEC 89, elaborada em 11 de abril de 2017, consolidou o cálculo do reajuste de 2017. No dia 12 de abril de 2017, a SGT encaminhou via correspondência eletrônica ao Conselho de Consumidores da Energiza Sergipe as planilhas finais de cálculo da RTA de 2017, conforme dispõe a resolução normativa 652 da ANEL. É o relatório. A própria dica já se pronunciou. Esse reajuste conduz a um efeito médio nas tarifas ser percebidas pelos consumidores da ordem de 9,81%, sendo 12,08% para os consumidores em alta tensão e 8,53% para os consumidores em baixa tensão. Esse valor corresponde à variação do reajuste nos custos das parcelas A e B. Isso contribui com efeito de 5,94%. Também da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste e corresponde a um aumento de 3,10% do atual reajuste. Quando analisamos a retirada dos componentes financeiros estabelecida no processo anterior, isso levaria a uma variação de 0,77%. O gráfico 1 apresenta os custos que conduziram a esses efeitos. O primeiro custo de encargos setoriais tem uma variação negativa de menos 1,14%. O custo da transmissão de 3,92%. Custo com aquisição de energia 2,15%. Distribuição 1,02%. Componente financeiro 3,12%. E o efeito da retirada dos componentes financeiros anteriores de 0,75%. Isso levou a efeito médio de 9,81%. Na tabela 2, nós temos a composição dos itens que compõem esse custo. Primeiro custo da parcela A, considerando encargos mais transmissão, mais energia, com avaliação de 7,53%, que corresponde a 4,92%. Em cargos setoriais, avaliação negativa de menos 7,75%, com impacto no reajuste de menos 1,14%. Custo da transmissão teve um valor considerável, avaliação de 7,75%, que impacta em 3,92%, no referido reajuste. Custo da crista de energia e pro-infa, teve uma avaliação de 4,42%, com impacto 2,15%. E o RT, avaliação do RTA, de 5,94%. Os componentes financeiros, primeiro, do processo atual, que corresponde a 3,12%, e uma retirada do processo de 0,75%. Tudo isso, ponderado, levou a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 9,81%. Como eu já tido anteriormente, a parcela A representa 66,35% dos custos da concessionária. Isso representou um inclinamento de 4,92% na compulsão do reajuste. O valor do encargo setorial foi negativo, 7,75%. Isso quando comparado com o processo anterior. E isso levou a um efeito médio no reajuste de menos 1,14%. Também destacamos o uso do orçamento CDU. O uso decorrente das contas anuais da CDE para o 2017. Isso contribuiu para um efeito médio de menos 1,73%. E também a redução do encargo do sistema, a S de energia de reserva, que correspondeu também a uma variação negativa de menos 0,93%. O valor do custo da transmissão. Houve uma variação expressiva de 175,69%, quando comparado com o processo anterior. Isso tem um impacto de 3,92% no atual processo. ressalta-se que, para esse caso, foi feita uma estimativa de encargo de uso da rede básica de fronteira, que essa previsão é feita proporcional aos encargos calculados com a aplicação das tarifas vigentes, e uma previsão de encargo a partir de julho 2017. Isso até o próximo, data do próximo processo tarifário, considerando a tarifa de uso da transmissão da rede básica e também a tarifa de uso da transmissão de fronteiras. Isso que ocorrerá em julho 2017. No custo da energia, também sofreu uma variação de 4,43%. Isso é uma redução tarifária de 2,15%. O gráfico apresenta um mix de contratação da aquisição de energia pela concessionária. A parcela B representa 33,65% do custo da concessionária. O incremento correspondeu a 1,22%, total do efeito médio da CPCP dos consumidores. E na parcela B, considerou-se a variação acumulada de abril 2016 a março 2017, com um IGP-M nesse período de 4,86%, subtraído do fator X de 1,92%. No fator X, foram considerados componentes PDIT de 1,61% e 0,8% respectivamente. Já o valor da componente Q no fator X aplicado na parcela de acordo com a metodologia foi de menos 0,49%. Os gráficos 3 e 4 apresentam o custo de cada segmento, o 3 sem tributo, o 4 sem tributo. Quando analisamos o 4, o gráfico 4, percebemos que o custo da distribuição variou positivamente em 25,6%, o custo da energia de 34,9%, o custo da transmissão 4,4%, o encargo setorial de 11% e tributos de 24,1%. Portanto, tributo mais encargo corresponde a 35,1%. Com relação aos componentes financeiros, nós destacamos que a receita proveniente da aplicação de adicionais de bandeira, tarifas amarelas e vermelhas e do repasso da conta bandeira no período contribuiu para que a tarifa não sofresse um adicional médio de 2,34%, ou seja, daqueles 9,8%, certamente estaria anunciando aqui na faixa de 11% o valor do reajuste da concessionária. A tabela 4 apresenta a consideração dos componentes financeiros que teve uma variação de 3,10%. A SGT destaca na sua nota técnica uma evolução da tarifa B1 residencial considerando o período de abril de 2007 para abril de 2017, portanto, 10 anos, com uma variação comparada entre o GPM, a variação do GPM nesse período e a variação do IPCA. Da mesma forma dos itens deliberados anteriormente, há um comportamento da evolução da tarifa da distribuidora muito abaixo da evolução nesse período da variação do GPM com o IPCA. E o valor absoluto da tarifa da concessionária corresponde a R$ 469,29 por negócio. Deverá ser repassado pelo Eletrobras a ESE no período de março de 2017 a março de 2018 o valor de R$ 3.745.654,41. Diante do exposto que consta no processo R$ 48.500,0051,50 barra 2016 171 voto pela emissão de resolvulação homogulatória com a minuta anexa a fim de primeiro homologar o INSS reajuste tarifário na alta tarifa da Energiza distribuidora de Energiza a vigorar a partir de 19 de abril de 2017 que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,81% sendo 12,08% para os consumidores em alta tensão e 8,52% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso de sistemas de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica até aplicar aos consumidores dos usuários da distribuidora Energiza Sergipe estabelecer o valor da receita anual referendo a instalações de transmissões classificadas como demais instalações dite de exclusivo aprovar os valores da previsão do anual do desencargo do serviço do sistema S e do encargo de reserva R e finalmente homologar o valor da CDE a ser repassado pela Eletrobras de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator só um instantinho por favor Davi quer fazer uma observação infelizmente o voto não está atualizado porque aquela componente da remuneração da transmissão não foi retirada então o valor é um pouquinho menor na componente da previsão da transmissão e que dá um reflexo no resultado também então eu propôo a gente interromper essa fase passou para o doutor já tem aí acredito que a Elvira tenha entrado em contato com o senhor doutor Ril vamos ver se já tem o voto senão a gente suspende a versão que retirou lá o efeito do encargo da transmissora que é um pouquinho menor do que isso então eu acho melhor suspender até que a gente pegue o valor vamos suspender esse item nessa fase retomamos na fase de votação que aí já deliberamos em cima da versão atualizada ou corrigida próximo item Tchau Tchau Tchau